Já fiz o beat? Não, eu tive uma ideia de frente pro baixo, tá vendo? Uma cena assim... Minion Tira Minion Tira Minion Tira Quando entras em casa Tudo fica mais cor de rosa Dou-te o meu beijo Carmesim Gosto quando me olhas assim Me e meu beijo 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 Give you my love, I'm on my love